Fala aí pilotos do Raça de Rua, eu sou o Kurt trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez pilotos voltando aqui com a nossa série de tudo sobre pilotos Bom, dessa vez aqui como vocês viram já, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o Tork Madoka Sim, o líder da equipe Metal Maniacs E não sei se vocês sabem, mas daqui da lista eu já falei todos os pilotos da equipe da Metal Maniacs E o próximo piloto que eu vou falar pra vocês vai ser já da equipe Tekko Então se vocês gostarem do vídeo já deixa o like E bom, vamos lá pro Tork Madoka Você pode ser bom, mas eu tenho mais experiência Ninguém pense em Kurt Wild Tork é o líder atual da equipe Metal Maniacs Ele vive para a competição de que tipo não importa, lutando, praticando esportes e melhor que tudo Correndo é a mesma coisa Tork assumirá qualquer desafio, se você quer que ele faça algo, basta apostar com ele que não o fará O estilo de liderança de Tork é forte e decidido Tork não manifesta sua opinião sobre nada, principalmente sobre a morte de Tony passado E nisso o Tork entrou nos seguintes reinos No reino do pântano, reino da caverna, reino da metrópole, reino do penhasco, reino da sucata e reino cósmico Totalizando aí seis reinos em que ele entrou Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado Eu não sei, sinceramente, eu não sei se vocês estão gostando dessa série Porque na verdade ela é mais uma série que eu faço quando eu não consigo gravar Ou quando eu estou sem ideias Que na verdade é quase nunca, sabe? Mas na verdade é um vídeo que eu consigo gravar rápido pra vocês Então é por isso que eu estou gravando Não pensem que é porque eu não gosto de gravar vídeo Eu gosto sim, é porque ultimamente está meio difícil pra mim Mas eu gosto muito de gravar vídeo pra vocês Então eu espero que vocês gostem Do último vídeo que eu fiz eu pedi 10 likes pra poder continuar com essa série O vídeo já bateu mais de 100 visualizações Já está com 40 likes Então vamos ver se vocês querem que eu continue E muita gente pediu pra continuar Então se vocês querem que eu continue Se o vídeo bater 20 likes eu começo com a equipe TECO Beleza, pilotos? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe, deixa o seu like E é isso Muito obrigado por ter seguido até aqui Até a próxima e falou